E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui no nosso primeiro vídeo da beta de Innozima Eleven Victory Road Essa aqui que é uma demo que saiu exclusivamente pro Nintendo Switch, só que como eu não sou bobo nem nada, eu já usei um método alternativo aqui, encontrei a ROM por aí Estou jogando no meu Switch alternativo, se é que eu posso chamar assim, e já estou jogando aqui um tempinho Então, é que tipo, quando eu peguei esse jogo aqui, eu estava de madrugada, eu falei assim, cara, bora jogar um pouquinho aqui e ver como é que vai ser Lembrando, não posso jogar online por motivos óbvios, né, porque não tem que explicar nada, mas basicamente aqui tem 3 times Eu ainda não me verei dificuldades nem nada, a gente tem no caso o Innozima All-Stars, que no caso é a galera do tema, do Endo, do Aston e tudo mais A gente tem também no caso os campeões nacionais, que tem no caso a Isaac, o Somioca, o Fubuki, essa galera toda aqui que é muito mais apelona ao meu ver Eu vou começar jogando hoje com o Innozima All-Stars e vou enfrentar os campeões nacionais, porque... E o foda sabe qual é, que eu estou com um time muito mais forte, eu estou nível 7 com esse time aqui, enquanto o outro eu joguei pouco com ele E depois ainda tenho que liberar, no caso, o time lá do Instituto Alien, que para mim é um time muito legal também Só que o ruim dele é que ele não é um time no caso combinado, igual esse daqui, esse daqui é legal porque é um time mega combinado, mega aleatório e isso que é bom Então vamos lá, nossa, agora que eu me liguei, o meu Endo não está no gol O meu Endo não está no gol, meu senhor Agora o jogo começa sempre com essa introdução aqui, estilo FIFA barra PES, que eu não me importo para falar a verdade Na verdade, o jogo está tentando surfar muito em elementos de tipo FIFA, PES e por aí vai E eu não poderia estar ligando menos Tem algumas táticas também que eu não aprendi a usar direito, quer dizer, eu sei o botão, mas só que eu não sei exatamente o que cada coisa faz Então vamos tentar aprender aqui lentamente, não sei que eu já estou jogando há uma madrugada inteira, mas vamos lá A gente tem o passe tradicional, a gente tem no caso um botão para dar tipo um dash, lembrando que esse jogo aqui está com muito mais falta do que o normal Ó, agora você tem isso aqui, vou dar uma arrancada para que você consegue passar Tipo, eu estou um pouco mais dominado Na verdade esse jogo aqui, uma coisa que está sendo rara ultimamente É... É técnica especial Vamos lá, chute Eu não sei nem o que eu estou com o Midori Kawa aqui, velho A informação está toda cagada Quando você vai chutar, meio que o jogo está com câmera lenta, então... Ainda bem O Goku consegue defender com sobra, porque o Midori Kawa tem um chute de 49 e não é nem o Astro Break, porque ele não tem Astro Break liberado Próximo, por favor Vamos com o tema Uma corridinha Shinsuke Ih, desveu do Shinsuke Kinako Agora você pode posicionar a zaga Tá, manda o Shinsuke para cá E a Kinako para cá A Bema também Shinsuke vai bloquear, porque o Fudo não vai ter um... Ah, vamos usar uma técnica aqui para vocês poderem ver como é que é Lembrando que o fato de eu ter o par desse time aqui É unicamente porque eu queria muito fazer um vídeo de todas as técnicas Sabe que nesse canal aqui eu basicamente faço isso aqui o tempo todo É um padrão já Opa Ah, mano, sério que eu não tenho? Posso fazer um passe? Opa, agora eu aumento o poder Ó É, o Sangoku vai conseguir Mas tudo bem, agora tá quase com nada de poder Toda vez que você chuta o goleiro fica mais fraco Mas é uma coisa que eu não tô gostando É a maneira que você, tipo, tá usando tão poucas técnicas Eu gosto da técnica doidado e pra mim isso é divertido em Nazuma Eleven Passou por mim porque eu não tive capacidade motora de fazer um bloqueio Pra bem ama Vai, vai Vai, pera Ah, nem ferrando que eu vou deixar tu passar Afrodi Tema Pra fazer técnica? Dá Vamos lá Os áudios são os exatos mesmo dos strikes Do menos de alguns, tipo, do Asuka, do Nosaka Eles são de... Não, eu não queria chutar direto Não, 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 não Ah, que bom que você defendeu o chute do tema de longe, né, Sangoku? Lembrando que impedimento agora não existe Basicamente você pode fazer o que você quiser, quando quiser Ah, um passo também, não esperava, né Você sempre pensa que vai ser um confronto direto Um, vacilei aqui Tá, eu tenho a Kinako aqui, não tem problema Tachimukai é meu goleiro, normalmente eu não gosto dele, mas eu tava testando o negocinho dele Hum, hum, Death Zone é perigosa Eu acho que o Death Zone deve ser a técnica mais forte da Beta Porque, tipo, a única técnica combinada que tem até onde eu vi Ah, cabe ama, não consegue bloquear nada não Vamos lá Ele pode adotar nível alto, deve compensar um pouquinho Porra, não compensou pra caramba Eu acho que o que mais pode deve ser, sei lá, a lança do rei, do Nosaka Um já pegou de novo Ó, toda a tática, ela meio que só aumenta atributos Elas não... não são... O cabelo teletransportou aqui, né, vamos combinar, né Pô, por que que a Nato tá tão avançada? Vai, investida, investida, querida Não... passa pro Nosaka, pro Nos... Ah, não fiz nada praticamente, velho, nada Uma animação dos caras Tá, vamos mudar a formação aqui agora A primeira coisa que eu tenho que fazer É tirar o Midori lá do... do campo Porque não faz o menor sentido ele tá ali Eu vou botar o Tsunami Ele no lugar do... do Shinsuke Não que ele tenha nada pra compensar, muito pelo contrário E vamos colocar o Goenji no lugar do Shinsuke Porque ninguém usaria o Shinsuke no ataque em nenhum mundo possível Bem, segundo tempo começa E bom, pelo que eu tô vendo O jogo dura exatamente 10 minutos cada partida O que é bom, né Dá perfeitamente pra um vídeo do YouTube Nossa, cara vai mandar o Lobo Lendário do meio do campo, velho Faz sentido Porque a partir do Inezma Leve em Go O Lobo Lendário é considerado uma técnica de longa distância O Lobo Chute É, mas eu tenho que agarrar normal Mas porém, perdeu toda a potência já Eu tenho de sobra isso aqui Eu tenho de sobra, amigão Takabeama, coisa sua Nossa É o controle de corpo Melhor fazer um passe, vai Nossa, deu tudo errado Deu tudo errado Boa, Fruji Inamori Vai, boa Agora passou por Nosaka Opa, agora tem Muito bonita, velho Parece uma Kenshin Quem disse que eu não gostei Quem disse que eu não gostei Eu só acho que eles tinham que mudar esse sistema De usar a técnica Tá usando muito pouca técnica Esse que é o problema Tipo, a gameplay tá divertida Tá legal Tipo, ainda não tô acostumado Com o que eu tô jogando na Zona Leve há 10 anos de um jeito E agora eu não tô exatamente sabendo fazer Tipo, todo Ó, posso fazer um passe agora pro Não quero pro Kitsurugi Não vai ter potência, né, esse que é o foda Não vai ter potência Ah, agora tu usa Bunny Cat, né, Sangoku Agora tu usa Tudo bem, vai, não vou esperar muita coisa Ó, posso ficar colado no goleiro agora e pegar a bola se eu... Se eu quisesse Quer dizer, não exatamente se eu quisesse Mas... Ó, o cara preocupou com a equinose Quero ver se eu pego com o Tsunami E daí eu já mando um long Hum, nossa, muito burro Nossa, spinning chuto, velho Spinning chuto Vai, Kinako, sabe alguma coisa? Kinako Tá bem, ama É um passe É um passe Mano, é um passe Mano, não esperava que eu quere fazer um passe É claro que eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô um rímel mais forte Então é natural Que eu seria melhor Nossa Por que você não... Por que você passou pro Fubuki? Tá bom, né Faz o que você quiser Ele tá na minha frente Não tem como vocês chegarem a tempo Eu tô normal, então não tem complicação Manda pro Kabayama Trazer Maru Não tem o Death Sordo também Vai, Kinako não vai fazer nada Ui, porcaria Ui, porcaria Outro Vai pro Goenge Manda Opa Vamos ganhar Vamos ganhar Hihihi Boa É o homem A lenda Agora tem só 4 minutos Eu vou tentar uma coisa aqui Não sei se dá certo não Preciso da pessoa certa aqui Não, Tsunami Eu queria usar o Tsunami Busto Olha o que eu queria Mas já que você quis fazer Tudo bem Não, Tsunami Por favor, entra em contato Esse contato com aqui 9 Eu acho que tudo o movimento dele Hum, passo reto de novo É, 2x0 Mas também com os níveis que eu tenho aqui É inevitável É inevitável Inevitável completamente Tudo bem, eu tô orgulhoso Bora ver como é que ficou os níveis do time Lembrando que eu acho que onde eu tô agora Tipo, o pessoal só põe Eu não ganho mais nada Olha só Alguns personagens quando você upa aqui nesse jogo Ganha técnica Mas tipo, cada um só tem uma técnica Tanto que o Nosaka Ele foi meu último a conseguir técnica Ainda tenho que conseguir técnica de outros times E por aí vai Mas por enquanto é isso aqui pessoal Muito obrigado por tudo gente Valeu, tchau e fui